Jogado um pouco a frente, jogador do Fortaleza, agora é o Anselmo, dá pra bater pro gol, passa perto da trave de Paulo Vitor. O chute do Anselmo passou, foi na bola, mas não foi também daquele jeito, viu a bola passando, o primeiro susto do jogo foi do Fortaleza, Anselmo. O Flamengo pro ataque, um já ficou pra trás, Jorge meteu pra trás, pro Mancoelho de primeira, pegou a merda. Liberdade incrível, dá até pra bater, ajeitou o corpo, bateu e ela passou perto da meta do Paulo Vitor. Olha como a defesa do Flamengo deu espaço, recuou, abriu. Aí o Everton, deu uma entortada, o passe é bom pro Anselmo, o São Paulo Vitor, ele tá com o gol do Fortaleza! Fortaleza! Primeiro a entortada de espinha que o Everton deu no Cuediá. Depois um passe legal, açucarado, e aí a frieza do centroavante, Anselmo, Fortaleza na frente, Júnior. É, o drible já foi bom, né? Gosta de fazer jogada individual o Fernandinho. Tem o Juliano contra ele, já partiu pra cima, ficaram dois pra trás, pra bater pro gol! O Fernandinho jogou pra fora! Que bela jogada individual do Fernandinho, faltou jogar pra dentro do gol! Tem o confiante, o camisa 11, a bola é boa pro Anselmo! Saiu o Paulo Vitor, bateu por cima dele e tira Jorge! É, ele tentou fazer a cavadinha, né? É, realmente não pegou a força nem a direção, né? Por aí do time do Flamengo, a tabelinha saiu agora, ó. Rodinei, corte pra dentro, de volta pro Arão. Ajeitou pra fazer o levantamento, que é bom, Guerreiro de cabeça, a bola não vai pra fora! Eu acabei de falar, de novo, que essa até foi legal, ó. Rodinei, trouxe pra dentro, viu o Arão bem colocado. Ele ajeita, faz o cruzamento consciente, Guerreiro até ganhou no alto ali do Lima. A gente pareceu meio desequilibrado na cabeçada. É, a bola tinha passado. Bem demais a passagem do Rodinei. Aí o Rodinei se livrou da marcação do Jean Mota, cruzou de esquerda, passou pelo Werner e passou pelo Guerreiro também! Mas o Berner ainda raspou a mão na bola, o Guerreiro diz, eu não acredito. Olha aí o cruzamento de esquerda do Rodinei, o Berner consegue dar um tapinha nela, agora você vê, ó. Que coroa ali à frente da Zay. Aí mais uma jogada aérea, o Arão ajeitou bem pro Guerreiro, é matado e que golaço do Guerreiro! É gol do Flamengo! Jogada na matada do Guerreiro, ó. Cadê o Lima? Já foi. Aí de canhota o Guerreiro meteu no cantinho, e empatou o jogo pro Flamengo e cegou de quem domina a grande área, né, João? Não tem dúvida, né? Você vê que o domínio e a batida... Tava perto e mandou seguir. Aí Felipe, deu um come pra dentro, ficou no chão com o Ediara. Aí ele trouxe pra canhota, tá livre pra bater, gol do Fortaleza! E mais um golaço no jogo, é do Felipe! Até ficar livre, de frente pro gol. E bater de canhota mesmo, destro, lateral direito, Felipe. Não costuma perder pênalti não. Aí vem Gabriel, vem Flamengo no ataque. Guerreiro, ajeitou, procurou pra canhota. Manquejo, tá no jeito, pra esquerda, que defesa do Berner! Pegou na veia o manquejo! A canhota que é boa! Chute cruzado e o Berner voou bonito! Que bela defesa do Ricardo Berner! Como cresceu o jogo, hein, Júnior? Que chute, que defesa! Excelente a defesa do Berner!